Como é que é que é que é o meu canal? Então, esse vai ser um vídeo Eu tenho uma ideia de guia bike na estrada Então, vou mostrar um vídeo Para você entender Porque eu não quero guiar Mas eu vou guiar, vejam Vou guiar pra você Apenas Vou guiar pra você Apenas Apenas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau